Aqui o silêncio faz parte do jogo. Arquibancadas cheias, mas quietas, para não atrapalhar os atletas. Em quadra está Felipe Meligene do Brasil, sobrinho de Fernando Meligene, um dos maiores tenistas do país. Ele enfrenta o paraguaio Adolfo Daniel Vagerro. Aplausos só quando a jogada encerra. Tudo é como nos grandes torneios de tênis pelo mundo, só que este é em solo gaúcho, o São Léo Open, em São Leopoldo. O São Léo Open é hoje o segundo maior torneio de tênis do Brasil, dá para se dizer, só após o Rio Open. Ele é um torneio da série Challenger, que se diz, da ATP, vale pontos para o ranking mundial da ATP. A ATP é a FIFA do tênis. Nós temos no Brasil seis ou sete challengers, alguns um pouco menores do que o São Léo Open, um ou dois ou três do mesmo tamanho, em termos de pontuação. Mas acho que até em termos de tradição e tamanho que ele foi ficando em termos de inserção, até comunitária, no meio do esporte, a gente considera hoje que depois o Rio Open seria o segundo mais importante do Brasil. Além de ser um evento importante no calendário do tênis, o torneio tem um aspecto cultural e histórico bem especial neste ano. Faz parte das comemorações do bicentenário da imigração alemã aqui no Brasil. O tênis já foi considerado um esporte de elite, mas no São Léo Open a entrada é gratuita, atraindo admiradores de todas as gerações. E jogos de altíssimo nível que a gente não está acostumado a ver aqui, geralmente, né? Tu és um fã de tênis? Muito, adoro ver o tênis. A gente veio para ver a Miligene agora, que está em quadra. E a esposa, a Fernanda? Sim, vim acompanhar. Não jogo, mas adoro assistir também. Assistem juntos? Sim, aham. E aí a Donatella já veio junto? Aproveitou para passear, aham. Conheci. A idade dela? Três meses. Três meses. Três meses, isso. Será que futuramente uma tenista se depender do parque? Olha, quem sabe, né? Nesta edição do torneio, participaram 64 atletas de quase 20 países, em partidas simples e de duplas. Miligene e Vagerro são profissionais. E esta mini tenista? Quem sabe? Ah! Quê? A CPorque? Tchau. Tchau.